Primeiro, o vereador Carlos Bolsonaro postou em rede social que por vias democráticas não haverá mudanças rápidas desejadas no país. Em seguida, enquanto recebia críticas de todo lado, pediu licença da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, onde costuma ser muito menos visto do que em Brasília, no Palácio do Planalto. O presidente em exercício, o general Hamilton Mourão, respondeu que a democracia é fundamental e um dos pilares da civilização. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi mais duro e disse que manifestações como a de Carlos Bolsonaro merecem o seu desprezo. O ex-candidato presidencial do PDT, Ciro Gomes, disse que a democracia é intocável e que, abre aspas, nós vamos ensinar estes projetinhos de Hitler tropical que o Brasil não é uma fazenda deles. Um recado direto ao vereador. E o deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL, escreve, abre aspas, Carluxo, nós conhecemos bem o desprezo da sua família pela democracia e pela ética. Fecha aspas. Para o deputado federal Carlos Veras, do Partido dos Trabalhadores, a manifestação do vereador Carlos Bolsonaro demonstra o tamanho do desprezo da família dele pela democracia. Ele está reproduzindo a escola que ele foi formado, na escola do golpe. O Brasil é um país com golpes consecutivos. Doze golpes esse país já sofreu. E ele é dessa escola. Ele tenta golpear os trabalhadores e as trabalhadoras, a sociedade como um todo, fragilizando a democracia. São pessoas que atuam na forma de ditadura, de ataque, de intolerância, de falta de respeito às minorias, de falta de respeito à população. Então essa é a escola dele. A escola da ditadura, a escola do golpe, a escola da destruição, da entrega da soberania nacional. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.